Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense, eu quero indicar para vocês uma série muito boa que está disponível na Netflix e com certeza você não pode deixar passar. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então bora para o vídeo! A dica de hoje é o Zark, série de suspense que chegou em 2017 com a sua primeira temporada na Netflix e rapidamente fez muito sucesso. Isso porque ela tem uma história bem intrigante e por muito tempo foi comparada com Breaking Bad, então já dá para saber que é muito boa e vale a pena assistir. E aqui na série, depois que o esquema de lavagem de dinheiro com o cartel mexicano dá errado, o consultor financeiro Marty promete ao líder do tráfico que consegue elaborar um plano ainda maior. Mas quando ele se muda para os arredores do lago Ozark, com a sua esposa Wendy e seus filhos, eles descobrem o lado obscuro e selvagem do capitalismo, já que naquela parte do estado eles não são os únicos fazendo lavagem de dinheiro. E nesse processo a família é surpreendida por Ruth, uma jovem criminosa acostumada à violência do tráfico depois de crescer rodeada de bandidos. E então ela e sua família decidem intimidar os Byrd pra proteger seu território. E o casal acaba se afundando cada vez mais nesse mundo sombrio das drogas e se vêem presos entre os poderosos chefões do crime organizado. Pra proteger sua família, eles decidem fazer o que for preciso, mesmo que tenham que utilizar a violência. Ozark é uma das melhores séries que estão na Netflix e tem personagens bem trabalhados. Além da trama principal bem interessante que é a lavagem de dinheiro e como a família precisa se comportar pra viver nesse meio. Ozark tem o todo 4 temporadas e tá completa na Netflix. Então se você tá procurando algo que já tem o final, pode ver esse aqui que você vai gostar com certeza. E aí, você já assistiu a Ozark? Me conta aí nos comentários se você quer ver essa série e se já viu, me diz o que achou. Não esquece de seguir a gente no Instagram que também é Sagrado Suspense. E se você quer ter um contato mais próximo comigo, esse que tá aparecendo na tela é meu Instagram pessoal. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos vídeos assim por aqui todo dia. Então a gente se vê. Tchau! Tchau!